Olá, sou Evelyn Fonseca com mais uma aula de artesanato aqui no programa Guarumulher. Vai ter a festa de Halloween agora no final de outubro e eu trouxe essa sugestão para vocês, que serve tanto para decorar a festa com uma vela dentro, quanto para colocar os docinhos. Vamos começar pela tampa. Com a massa na cor laranja, você vai sovar bem para evitar rachaduras e vai achatar e abrindo devagarzinho com o rolinho. Agora você vai passar um pouquinho de cola na tampa. Para facilitar a aderência da massa na tampa, além da cola, você pode lixar. Você vai cobrir a tampinha, alisar de cima da tampa para fora, para evitar bolinhas, tá? Jogando tudo para cá, para baixo, ó. Se tudo que vai ficar aqui é excesso, você empurra e vai cortando, ó. Como você pressiona, a própria ponta da tampinha já vai cortando. Com o estilete você tira a rebarbinha. Você pode utilizar qualquer tamanho de pote. Basta você medir a altura e a circunferência, ok? Agora você vai estar passando cola. Todo o potinho, menos na parte da frente, onde você vai fazer o desenho, ok? Essa parte, você... A parte da frente, você deixa livre de cola. Tesoura reta, você corta o excesso. Pressionar aqui a parte de baixo, para grudar. E aqui também, alisar, para não ficar com as marcas. Na parte da emenda, você passa um pouquinho de água e alisa. Com o estilete, você vai cortar essa parte aqui, ó, de cima. Agora está forrado o pote, nós vamos decorá-lo. Com o estilete, você vai desenhar a boquinha e os olhinhos. Com um pedacinho de massa, nós vamos fazer um dentinho, ó. Você vai fazer um rolinho bem pequeno, vai achatar, vai cortar para ele ficar bem quadradinho. Aqui, ó. Faça cola e cola aqui. Os olhos é no formato de triângulo. Então, você vai fazer dois triângulos. No caso, usando a vela, é onde vai aparecer a luz. Vai fazer o formato sombra, né? O formato da abóbora. Você pode estar utilizando um cotonete com água, tá? Para você limpar. Agora, com uma estequinha ou uma reguinha, você vai fazer as marquinhas da abóbora. Então, você vem aqui, ó. Por isso, ela ainda tem que estar fresquinha. Fazendo várias marcações. Tem que ser no mesmo dia, tá? Várias marquinhas. Se aparecer alguma bolinha de ar, é só você espetar no local com palitinho de dente e pressionar para o ar sair pelo buraquinho que você fez. Agora, você vai separar uma bolinha de massa verde para você fazer as folhas. Fazer um rolinho, uma ponta mais fina do que a outra. Você vai achatar. Com a estequinha, você vai fazer a marcação aqui e várias marcações. Vai fazer mais três folhinhas dessas. No total, quatro folhinhas. Ok? Vamos colar as folhas na tampinha. Você vai passar cola. Palhar bastante cola em volta da tampinha. Você não precisa se preocupar que a cola branca, depois que ela seca, ela fica transparente. É só não exagerar para não ficar escorrendo a cola. Vamos fazer agora o talo da abóbora que vai aqui no meio das folhas, ok? Vai fazer uma bolinha, vai fazer uma coxinha, passa um pouquinho de cola aqui no meio. Agora, para dar um charme na nossa peça, nós vamos colocar alguns fiozinhos em volta. Com a massinha verde, você vai fazer um rolinho bem fininho. Vai pegar um palitinho de dente e vai enrolar. Deixa secando para fazer esse formato. Você vai fazer vários desses e vai deixar secando. Depois que estiver seco, você vai tirar do palito, passa cola e você vai decorando aqui, ó. Passa um pouquinho de cola aqui embaixo, para grudar na tampinha. Pode fazer vários, quantos você quiser. Está pronta a nossa peça. Continuem acessando o site. Eu também estou no Facebook. Lá vocês podem deixar suas críticas, sugestões e o que você quer ver aqui na aula de artesanato. Uma boa festa de Halloween. Até o próximo programa com mais aulas de artesanato aqui no Guarum Mulher. Um beijo, uma ótima semana para você. Tchau, tchau.